Oi! Bom dia! Hoje é sábado. Hoje o dia foi o dia todo assim, ó, meio que nublado. Chuveu um pouco, né? Porque fez muito barulho, mas pouca chuva ontem à noite. E hoje não teve aquele calorão insuportável. Já tá finalzinho de tarde. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas depois eu falei assim, ah, domingo, principalmente no domingo, o pessoal do meu canal fica esperando o vídeo, porque quando o YouTube ainda não era conhecido como um lugar que rendia dinheiro para quem gravava vídeos no YouTube, domingo ninguém parecia. Eu tava lá, ó. Domingo os vídeos eram de uma hora. Olha aqui, gente, que coisa linda. Pena que o sol excessivo, ó, tá queimando. Mas tá florido, ó. Olha aqui quem resolveu florir de novo, ó. Bom, mas tá muito judiada do calor. Minhas couves, que eu cortei tudo no cotoco, arranquei todas as folhas, lavei, lavadinho, congelei. Voltou tudo, ó. Cresce muito, muito, muito rápido. Luana tá fazendo uma jantinha aqui. Eu hoje tirei o dia pra faxinar o meu closet. Olha aqui quem tá procurando a câmera. O que você tá fazendo aí? Fala, ô. Fala assim, gente, tá muito quente, mas hoje já melhorou um pouquinho. Luana vai fazer jantinha ali e eu vou voltar pra passar roupa. Eu já passei um bocadinho, mas aí eu parei, porque a Luana deu uma saídinha e não dá pra passar roupa e cuidar de criança, que eu acho muito perigoso. Ela puxar, sabe, a mangueira do ferro, sei lá. Quem você quer? Mamãe vai fazer jantar. Vamos lá pro quarto da vovó. Eu tô dando faxina lá no meu quarto. Já tirei um monte de roupa que eu não quero mais. Ainda tem um monte de roupa pra tirar também. Faxinei minhas bolsas, separei minhas carteiras. O que? O que foi? Ela tem o olhinho fundinho, ela tem o olheirinho assim, ó. Tá vendo? É de nascença, ó. Desse tamanzinho já tem o olheiro, ó. É de nascença. Tem dia que tá mais e tem dia que tá menos. Mete o dedo no joinha, vocês que gostam do canal. Ó, partiu. O que foi, garota? Fala, oi. Dá um beijo na vovó. Ela fala assim, ó. Dá um beijo na vovó. Hum, que cotoso. Hum, que beijo cotoso. Ela fala assim, ó. Um raspe. Olha lá. Querendo beber arceiro. Não, você já tomou, tá? Pode toda hora. Ai, meu Deus. Você vem me ajudar ou me atrapalhar? Olha, gente. Isso aqui é tudo roupa que eu tirei. Não! Isso aqui é tudo já roupa que eu tirei, ó. Eu guardo a roupa. Eu não quero mais. E aí, eu dou, eu dou, eu levo pra roça pra ficar lá. A outra tá babando, ó. Quando começa essa babação assim, é porque tá chegando dentinho, dentinho no vinho. Uma coisa que eu tô doida que ela aprenda logo é a noção do perigo, sabe? Por exemplo, ela não tem noção de que ela pode cair da cama. E aí, vocês sabem o perigo que é, né? Trabalho dobrado. Tô doida que... Ó, liguei o ventilador sem querer. Tô doida que ela passa a ter noção do perigo. Pra poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Olha a quantidade de lixo que eu tirei daqui. Aqui tem de tudo que vocês imaginaram, ó. Maquiagem. Sacolinha que a gente vai comprando. Não sei pra que a gente guarda isso aqui, ó. Caixa de óculos. Tá vendo? Que o óculos não existe mais. Um saco de lixo. Mas lixo não tem mais pra sair daqui, não. Eu já tirei tudo. Eu já faxilei minha penteadeira. Tirei todas as maquiagens muito antigas. Apesar de não tá com mau cheiro. Mas eu tirei. Porque aquilo que eu vejo que nunca usa, nunca usa. Eu tirei. Porque que adianta? Ficar aqui. Se nunca usa. Agora, só tá faltando aqui, ó. Essa parte aqui do guarda-roupa. Essa aqui eu já faxinei. Aquela lá eu já faxinei. Faxinei que eu digo é no sentido de tirar o que eu não quero mais. Agora só falta aqui, ó. Tirar o que eu não quero mais. As roupas pra lavar estão aqui. Saiu isso aqui. Tudo de roupa que é pra lavar. Não é que estão sujas, mas não estão limpinhas, fresquinhas. Minhas bolsas. Desfaxinei minhas bolsas. Tirei tudo. Um monte de bolsa que vai trocando de bolsa. Aí fica... É um esquerdo que tá dentro de um. É um trem que tá dentro da outra. Tirei tudo. Tá tudo vazio agora. E arrumadinho. Aqui tem um monte de coisa que precisa sair. Tem blazer aqui que não me serve mais. Quer ver? Ó. Vamos tirando, então. Ó. Essa blusa, não sei. Na verdade, essa blusa era da Luana. E eu peguei pra mim porque ela nunca usa. É uma época que ela se esmou porque queria ser elegante. Mas eu acabo que também nunca uso. Mas eu acho que eu vou deixá-la mais um tempo aqui. Mas vou deixar mais um tempinho aqui que talvez eu use. Neste outono. Porém... Aqui tem camisas pra tirar. Ó. Essa não é pra dar e nem pra doar. Essa é pra levar pra roça. Eu amo uma camisinha de chaveza. Só que... Tô com vontade de comprar roupas novas. Isso aqui é tudo roupa muito antiga. Essa camisa... Ela deve ter, sei lá... Quase 10 anos. Chega. Cansei. Vamos comprar camisa nova, né? Opa! Pulou! 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 Tá vendo, gente? É um minuto, ó. Ainda bem que esse chão não é duro. Não machuca. Ela só assusta. Assustou? Neném, assustou? Toma você. Toma. Toma você. Toma. Toma. Só assustou. Só assustou o dedinho da vovó. Toma você. Toma você. Ah, já está aí. Vamos tirar aqui algumas camisas. Que a linha é basicamente só camisa e blazer. Não. Olha esse beijo aqui, gente. Olha. É novinho, mas é super antigo. Não me serve mais, olha. Precisa tirar. Não serve nem em mim, nem na Luana e nem na Camila, ó. Tá vendo? Ó. É de quando eu era muito magrinha, ó. Ah, Cacau, dá pra usar aberto. Dá não, gente. Não dá pra usar, não, ó. Se eu for abraçar uma pessoa, ó. Olha aí. Não vou nem poder abraçar ninguém. Tem que tirar mesmo. Tudo bem que se eu perder 5 quilos, ele cabe de novo. Mas eu não pretendo perder 5 quilos. Porque eu estou amando o meu corpo. Como está mais cheio. Finalmente eu tenho corpo de mulher. Antes eu tinha corpo de menina de 12 anos. Vamos ver isso aqui. Que também é antigo, de quando eu era muito mais velhinha. Esse aqui já é um boyfriend, tá vendo? Esse não está pequeno, não. Esse, apesar de estar faltando um botão aqui, mas o botão está guardado. Ah, não, está não. É aqui, ó. Está aqui dentro. Porque ele é transpassado, tá vendo? Esse sim. A hora que eu trocar o silicone, tá vendo? Mas mesmo com esse peito, ainda está certinho. Não está pequeno, mas também não está como era antes. Porque ele também é de uma época que eu estava bem mais magra. Mas ele ainda dá. A hora que eu trocar o silicone, ele fica certinho. Está vendo? É tudo da Zara, viu, gente? A maioria das minhas roupas é da Zara. Esse ainda dá. Os outros tudo aqui eu já sei o que dá. Deixa eu ver esse aqui. Vai cair daí, Juju. Olha aí, está vendo? Parece que está pequeno. Ui, ui. Nossa Senhora. Olha aí. Olha isso. Olha como está pequeno. Olha só. Ainda tem gente que fala que a calça não engordou, não. Gente, olha aqui. Isso aqui era meu blazer. Eu usava ele há, sei lá, três anos atrás. Antes da pandemia. E é assim, ó. Novinho. Se eu tiver usado esse blazer umas três vezes, foi muito, viu? Ó. Está vendo, ó? Lindo. Lindo. Da Zara. Acho que esse aqui é o blazer mais caro que tem no meu guarda-roupa, ó. Lindo. Mas não serve mais, tá? Nem... Eu teria que engordar os cinco quilos para ele servir de novo. E eu não quero. Eu quero manter este peso que eu estou, porque eu estou muito feliz com o meu corpo, porque finalmente eu tenho corpo de mulher. Deixa eu ver. Esse aqui... Esse aqui nem é tão velho. Eu acho que tem só uns dois anos que eu comprei esse blazer. Não. Esse tá... Está vendo? Ele já é de uma época que eu já tinha... Já tinha ganhado peso. Ó. Eu amo o blazer. Eu sou a louca dos blazer. E olha que esses é o que deixam aqui, viu? Porque tem muitos que eu nunca mais nem vi na minha vida, nem sei onde foi parar, tá? Esses são só os que deixam aqui. Esses são só os que deixam aqui. Eu amo. Falar a verdade para vocês, eu prefiro o blazer masculino do que feminino. Mas ele também era bem grande para mim, tá? Ele já é antigo e eu comprei ele. Ele ficou bem grande para mim e hoje em dia ele está certinho. Pronto. Aqui também já tirei tudo. Precisava tirar. Tanto que não serve, quanto que eu não quero mais. Está tudo certinho agora. Ah, deixa eu mostrar para vocês, gente. Lembra que eu mostrei no último vídeo que eu comprei um casaco? De oito francos. Deixa eu mostrar para vocês no corpo como que fica bonitinho. Olha. Vou trazer vocês aqui para baixo. Vem aqui, ó. Fica aqui. Olha que gracinha. E o conforto? Está vendo? Ele é tipo um cardigan. Olha que coisa fofa. Só falta um bolso aqui, ó. Mas ele não tem bolso porque ele é tipo um cardigan mesmo. O bolso está aqui, ó. Bem aqui em cima. E eu não usaria fechado não, tá? Dá para usar fechado se quiser. Mas se eu tiver que fechar, eu fecho só um único botão aqui, ó. No máximo dois. Porque o gosto é assim, ó. Fechado. Esponjado. Claro que não combina, né? Com essa roupa que eu estou aqui agora. Mas, ó. Eu amei. Quem fala que isso aqui custou oito francos, não tem cara de roupa barata, não, ó. Tem cara de roupa cara. Até porque o que faz a roupa não é o preço dela, né? É você saber usar. Você saber vestir ela na hora certa, com a combinação certa, cabelo, unha, sapatinho, todo arrumadinho, tudo bonitinho. É o estilo. Se você for estilosa e soubesse se vestir bonitinho, o menos é mais, né? Eu, para mim, o menos é mais. Eu não gosto, não. Tem amiga que sai na rua e parece uma árvore de Natal, toda enfeitada. Eu não gosto, não. Ó, isso aqui também, ó. É uma roupa que eu nunca deixei de usar na vida, tá vendo, ó? A gente fala gilé, tá? Ele é assim, ó. Esse aqui eu ganhei da minha amiga, Janaína Jacobina. Ó. É uma peça que eu usei a minha vida inteira também. Não deixo de usar. Mas hoje em dia, né, gente, quase não sai de casa mais. Ó, é um gilé que também tá pequeno pra mim, tá vendo? Tá pequeno, ó. Porque eu engordei, ganhei muito peso, ó. O lugar de fechar ele é aqui. O botão tá aqui, ó. Ó. Faltando três dedos. Daria pra usar aberto? Não, não dá pra usar aberto. Dá pra ver. Tá pequeno. Então, o que não dá pra mim, dá pra outra pessoa. É uma peça fina, tá? Isso aqui é coisa cara, né? Coisa barata, não. Minha amiga é chique. Só usa coisa fina. Ah, não consigo ler da onde que é, não. Mas é uma peça cara, fina. E clássica, ó. Mas tem que sair. Cês tão dando joinha aí ou cês tão esquecendo de dar o joinha? Pronto. Já tirei o que tinha pra tirar dali, o que tinha pra tirar daqui e o que tinha pra tirar daqui. As gavetas também, eu já tirei tudo que tinha pra tirar. Agora falta aqui, ó. Calças. Tem muitas calças aqui que tão muito apertadas pra mim. Como eu não pretendo perder peso, assim, pelo menos não muito, né? Talvez perder aí um, dois quilinhos. Mas tudo que eu ganhei, não. Eu tô muito feliz, assim. Eu preciso também. Só que eu tô com uma preguiça. Que pra eu ter certeza qual que fica e qual que sai, eu vou ter que experimentar. Vou ter que tentar vestir todas. Eu vesti duas. Não entrou. Eu até cortei, fiz short, porque eu sei que as meninas lá do Brasil adoram um shortinho jeans, né? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, um tá aqui. Da Diesel, ó. Eu lembro como hoje, o dia que eu comprei essa calça, eu paguei 250, se eu não me engano. 250 francos. Antes de eu aprender que existiam lugares, outlets, que a gente podia comprar mais barato. Aí, ó. E tava de como calça, tá? Mas aí, eu já cortei pra já levar como short, porque como calça pesa demais. E aí, não dá pra carregar na mala. Essa aqui também, ó. Era uma calça, só que toda rasgadona. Essa é da Zara. É da Zara. Vixe, cadê meu óculos, gente? Ou é da Beska? Hum, acho que nem da Zara, nem da Beska. Premium Daily Noir Connection. Lara Woman. Lara Woman. Só sei que é... Nessa calça não era minha. Essa calça era da Luana, tá? Aí, eu já cortei também. Tá aqui as pernas, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. As pernas da calça da Diesel. E as pernas da outra, ó. Essa aqui, não. Essa aqui é uma calça barata, tá? Olha aqui a situação, toda rasgada, tá vendo? Aí, você leva peso, carrega peso na mala pra levar a calça pra dar pra pessoa. Ela não vai usar por causa disso aqui. Vai cortar e fazer short. Então, eu já cortei de uma vez. Porque aí, eu posso levar pra quem gosta de shortinho. As meninas da Nena gostam muito de um shortinho. A Duda é piquititi que vai caber nela. E aí, eu não preciso carregar esse peso aqui, ó. Na minha mala. Pra levar as coisas que eu sei que ela vai chegar lá e vai cortar. Então, ó. Uma quantidade de trem saindo aqui. Agora, só faltam as calças. Essas camisas aqui não é pra dar. A maioria, só algumas. Essa não. Essa sim. Essa não. Essa sim. Essa sim. Essa sim. Essa sim. Essa não. Essa não. Esse sim. Depois, ó. Só fazer a mala e já ir arrumando. De um lado é coisa pra lá. Do outro lado é coisa pra mim. Eu sempre gosto de já separar tudo. Ainda mais agora que eu tenho minha casa lá. Só que eu tenho as minhas roupas que eu já vou levando e deixando lá. Se eu não quero mais, sabe? E aí, eu já fico com a mala pronta aí, ó. A hora que falar. Tô indo pro Brasil, é só pegar a mala. Tá pronto. Vem teu dedo no joinha. Tá pronta a janta, Gigi? Vamos ver a jantinha da Luana? Olha aqui. Como que é o nome dessa pasta mesmo? É... Tortellini? Não. Pera aí que eu vou lembrar. É Tortelli. É Tortellini. Tortelli. Vamos comer, gente? Alguém aí tá servido? Uma pastinha delícia? Hoje foi o dia da preguiça, gente. Aliás, pra mim, o dia da preguiça que eu digo é de não sair de casa e de nem querer sair de casa, tá? Aproveitei pra faxinar. Essa faxina que eu falei pra vocês esse dia que é a melhor faxina pra mim. É a que eu mais gosto. De tirar coisas que não quer mais. Separar roupa que não quer mais. É o tipo de faxina que eu gosto de fazer. Mas agora eu tô terminando, viu? Foram três dias de faxina. Vamos comer? Você quer papar de novo com a vovó? Queijinho ralar? Você quer papar de novo com a vovó? Neném vai papar com a fofó? Ela adora comer. Essa come, viu? Igual pedreiro. Vocês tão vendo aí, gente? Por que que eu não costumo gravar a noite, a rotina da noite, tardinha e tal? É muito escura a minha casa. Minha casa é muito escura. Olha a escuridão. Parece que tem muita luz, né? Mas no pé que não tem, aí na câmera não fica bom não. Hum! Hum! Muito bom. Vou jantar e já volto. Todo mundo comido, na cozinha, né, gente? Luana adora cozinhar. Luana, quando ela pergunta se eu quero que ela faça tanto, eu quero. Quero sim. Dá uma ajeitadinha aqui na cozinha. Tá? Tá? Luana tá dando um banhozinho na mel ali. Hoje não tá calor igual ontem não, mas tá calor. Tá batado, tá? Eu acho que tá nascendo mais dentinho nela. Aí ela fica babando. Baba muito. E lá se foi mais um dia, né, gente? Hoje o meu sábado foi assim. Tranquilo. Em casa, tem aquele calorão que anda ali me deixando mole, que eu não suporto. Essa menopausa junta o calorão da menopausa, mais o calorão desse verão espetacular que tá acontecendo na Europa. Eu não me lembro, eu não me lembro, 26 anos que eu moro aqui, eu não me lembro de um verão tão quente. Já teve sim, um ou outro dia que ficou bem quente, mas não tantos dias como tá sendo esse não. Nossa Senhora, ontem eu passei até mal, minha pressão caiu, eu não tinha vontade de comer nada. Eu que tentei entrar ao vivo, batei papo com o povo, por volta de 10 e meia da noite. Falei, não, não aguento, tô aguentando nem falar. Eu tava mole, sabe o que é que você tá mole? Ficava mole, fui dormir 10 e meia da noite, até na sexta-feira, e geralmente eu adoro cestar. Eu amo cestar. O pessoal lá no Ao Vivo, na sexta-feira, e a Mel foi pra casa do pai dela no sábado, ontem, podia ter cestado. Ih, tranquilo, hoje a Luana não trabalhava. Mas o calorão não deixou eu sem ninguém, nem pra entrar ao vivo. E essa câmera cortando minha cabeça, ninguém merece, né, né, pelo amor de Adão. Pronto, ó. Às vezes a máquina de lavar louça é bom. Na felicidade, principalmente de janta, assim. De dia eu gosto, sabe, de lavar na mão. Mas a noite, minha filha, chega essa hora, eu já tô morta com farofa, o que eu quero mais é descansar. Então, só dá uma passadinha de ar, tira o grosso e máquina de lavar. Sobrou macarrãozinha, sobrou uma pastinha aqui, sempre sobra. Em casa, eles gostam muito de comer uma besteira. Falou que é comida, 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 eles comem pouco, eles gostam muito é de um besterol. Por essas e por outras que eu não costumo gravar a noitinha, quando o dia tá claro lá fora ainda, mas a minha cozinha já fica escura. Só fica clarinha quando o sol tá batendo ali. Como hoje não teve nem sol, porque o dia ficou todo o dia inteiro nublado, nisso que a minha cozinha passou o dia todo meio que escuro. E agora, são oito e pouca da noite, como é verão, o dia só escurece depois das vinte e duas horas, né. Mas a cozinha tá escura. Por isso é que eu não gravo a noitinha e tal. Principalmente no inverno. Aí é que não dá medo, porque no inverno, tá quatro e meia da tarde, lá fora tá escuro já. Por isso é que o meu canal é praticamente um canal que grava de manhã. Se eu não gravar até as quatro da tarde, no verão, eu não gravo mais não. E no inverno, se eu não gravar até, sei lá, duas e meia, três horas, não gravo mais também não. Porque eu não tenho mais luz, fica horrível. Eu tava vendo o vídeo de ontem, que eu cheguei e vim mostrar pra vocês as comprinhas de roupinha baratinha que eu fiz. Nossa, que vídeo horrível. É muito amor que vocês têm. Já meteu o dedo no joinha aí? Se não, mete o dedo no joinha, por favor, que eu tô te lembrando. Pronto. Cozinha arrumada. Só um... Deixa eu ver a hora aqui. Pera aí, eu vou entrar ao vivo agora, vai ter papo com o povo. Eu nem ia gravar pra esse canal aqui hoje, não. Eu falei, ah, não custa nada gravar, pelo menos um pouquinho, né? O público desse canal aqui gosta muito de vídeo nos domingos. Porque, como eu disse lá atrás, quando o YouTube não era uma fábrica de dinheiro, eu nem ganhava. Eu, particularmente, fui descobrir que podia monetizar meu canal, mais de dois anos de canal, mais de 500 vídeos no ar. Tanto que, no mês que eu monetizei, a partir dali eu já comecei a receber e nunca mais parei. Eu sabia que o pessoal ganhava, mas eu achava que tinha que ser canal profissional e tal. Eu não sabia que canalzinho como o meu gravar pelo celular, moça na minha vida, daria pra ganhar dinheiro, não. Naquela época, os meus vídeos diários, eu tinha... Eu gravava 3, 4, 5 vídeos por dia. Dia de domingo, a mesma coisa. O vídeo mais curtinho, mais curtinho, mais curtinho do meu canal. Tinha 25, 35 minutos. Se você aí que tá assistindo esse vídeo que é dessa época, lá do início, há 9 anos, quase 10 anos atrás, comenta aí nos comentários que eu amo saber que vocês ainda estão por aí, tá bom? Independente de quanto tempo você tá por aqui, eu tenho um carinho, um respeito, uma consideração por todos vocês do canal, desde sempre. Às vezes eu fico pensando, a Suíça transformou o meu canal na minha empresa. Como assim? Nunca foi, nunca tive essa intenção, tá? Um beijo. Mete o dedo no joinha, vocês que gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam. Eu sei que vai aparecer alguém falando, manda essas roupas pra mim, Cacau. Não tem jeito, tá gente? Não tem jeito. Quando eu for pro Brasil, eu já levo e já dou pras minhas amigas, nenas, filhas dela, algum parente meu que quiser. E igual eu falei, nem tudo que tá ali é pra dar. Algumas coisas é pra levar e deixar na roça, tá bom? Eu já sempre faço assim, a minha mala já fica pronta, porque tudo que vai não volta mais não, fica por lá mesmo. Eu sempre volto de mala vazia. Você tomou banho, Juju? Você escutou o que ela fez? Não, o que ela fez? Ela rotou. Ela rotou? Você deu uma rotão? Ainda bem que eu tava falando, porque senão o povo pensa que é eu que tô rotando, peidando. A cara dela, gente. Ela tá com sono. Tá com sono? Ela foi tomar banho. Tá com sono, Juju? Segura ela, pedimos pra fazer uma pt? Segura. Vai desmorder. Eu vou lá, tá gente? Um beijo. Nossa, que neném seroso. Tá feroso. Tá feroso. Tá morrendo de sono. Ela dói cedo. Tá ferosa, meu amor. A vovó acabou de lavar a mão. Tá tudo certo. Dá um beijinho na vovó. Dá um beijinho na vovó. Dá beijo. Dá beijo. Dá beijo. Beijo. Não quer beijo não. Fui. Um restinho de sábado maravilhoso pra todos nós que merecemos. E a gente se vê no próximo vídeo. Se amanhã tiver alguma coisa que eu acho que vale a pena registrar, eu gravo também. Tá bom? Caso não apareça mais aqui, eu desejo um fã de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos. Tá? Fui. Tchau, meus amores.